E vem de volta, vamos jogar Gone Home Certo Certificante que Não levaremos Peraí, tem uma porta aqui Ah Eu já vim por essa porta, ok Fecho Vamos deixar as portas fechadas A gente sabe que Já viemos por aqui Vozes, vozes, vozes Vamos abrir isso aqui Ligar a luz Ligar a luz Ok Fecha isso aqui Ligar mais uma luz Eu preciso de um interruptor É, quando encontrar Eu faço isso Livro texto História do mundo Ok Temos Uma pasta Um documento aqui Ah É um trabalho de escola Da irmã Da... Da... Da Kay Flynn Hum... Bela letra, hein E qual foi a nota? Hum... Não parece que seja corrigido Enfim Ah... Temos uma latinha de referenciante Dr. Jitters Mais um desse coaster Ah... Tem um lápis aqui No chão Certo Certo De David Brubeck De David Brubeck Quarteto de David... Dave Brubeck É... Acho que mais nada por aqui Eu vou... Sei lá, pode dar problema de direito autoral Então... Melhor nem colocar música Até porque... Teve um problema assim no Bioshock Mas eu consegui contornar Aqui eu não conseguiria Porque eu não estou gravando o áudio em separado Pera, pera Vamos deixar a casa direitinho aqui, hein Shots O pessoal andou enchendo a cara por aqui Tem um bilhete... Uma carta, na verdade É... Querido Sr. Greenbrier Eu escrevo para informá-lo que Infelizmente Mercury Brubeck Será incapaz de publicar O seu... A... Sequência do seu livro O Paria Acidental Apesar das baixas vendas do Salvador Acidental Nós fomos adiante com a publicação do segundo livro Na esperança de que A série de John Russell Pegasse No entanto As vendas do segundo livro Foram ainda menores do que a do primeiro É... Foi um prazer trabalhar com você Tá, tá, tá É... As coisas não estão dando certo pro... Pai da... Caifle Eu tô com uma... Tem um whisky aqui? Tô com uma... Vontade de falar April Acho que porque esse jogo tá me lembrando bastante o... É... Longest Journey Bora... Faz só... Muito tempo que eu não jogo Longest Journey Que... Não... Não é que os puzzles sejam... Extremamente difíceis Mas... Você precisa de... É... Não é um bom jogo pra você gravar Ah... Ok... O livro que... Do... Joga... Joga pra lá O livro da... Do pai da April... Do... Da... Da... Caifle É isso aí Terence Greenbrier O acidente... O acidente... O pai acidental com Kennedy na capa Ok... Coloca de volta Ah... Carta... Samantha... Por favor dê isso para sua mãe Janice... Obrigado por... Trazer Dani para sua nova casa Ah... Ele estava... Sumido... Tendo... Ah... Não entendi... Dani... Pediu... Se eu pudesse... Emprestar... O... Nintendo dele para Samantha... O Street... A fita do Street Fighter... E eu dei a minha permissão Ele precisa... Passar menos tempo com esses jogos... Sem pressa em... Devolver... Ah... Samantha sabe que é bem-vinda... Ah... Mary... Chuta... Certo... Aqui eu já chequei... Não tem nada... Fecha essa porta... Certo... Mais nada por aqui... Ah... Pode fechar... Não... Pera... 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 Na verdade as portas estão geralmente abertas... Então vamos deixar as portas abertas... Pra... Pra... Dizer que eu já vim... Ok... Achamos uma porta trancada... Ah... Mais um papel aqui... Ok... Por favor... Seja lá o que você encontre... Não conte para a mãe... E para o pai... O... Etch... É... Porão... Ou... Não... É... Parte superior... Sótão... Eu acho... É... Acho que veremos algumas coisas desagradáveis... Creio eu... Cupons... Ok... Panfleto... Ué... Eu quero examinar... Não quero abrir... Não quero pegar... Certo... Não viemos aqui... Ah... Acho que... Tava vindo daqui... Ah... As vozes... Tem um livro... Hum... Um... 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 Novo... Um... Ah... Um... E... Um... Um... Ah... Um... Um... Ok... É... Eu vi uma coisa interessante para fazer daqui-aqui... Mas eu vou fazer daqui-a-pouco... Uma pizza, mas tá vazio, droga, queria uma pizza agora, button, é, Bratmobile, ok, nada aqui, não, pode fechar, pô, não é capaz que a minha memória seja tão ruim que eu não lembre o que eu abri ou deixei de abrir, vela, ok, você pode pegar isso aqui e colocar aqui, interessante, ok, pelo problema de direito autoral, vão ficar assim mesmo, interessante, dá pra fazer isso, você pega um objeto e tenta interagir com outro objeto, mas acho que não tem nada mais que eu posso fazer, por enquanto, uma soda, um refrigerante, na verdade, tem muita sigla, eu fico com preguiça de ver essas siglas, opa, peraí, que é isso, fósforo, é, não, não dá pra interagir aqui, ok, então deixa essa porta aberta, aqui a gente já veio, já, então deixa aberto, aqui também deixa aberto, isso, isso é ruim pra, bom, como não sou eu que vou pagar a conta de luz, pode deixar tudo, tudo aceso, eu acho que eu não vi essas gavetas, eu vi essa porta, essa porta tá trancada, opa, Oi, Lonnie, então você queria que eu fosse na sua casa, seria legal nessa noite, eu posso dirigir, ah, Samantha não é tão jovem, então, é meio longe, mas eu posso dirigir, tá, 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 Hadouken, Opa, mais um. Então, outra coisa, eu não sei quem é a dubladora que está fazendo essas vozes, mas, sei lá, me lembra a April do Longest Journey. Incêndio controlado, marcado para Booncount, fumaça vai surgir na região nordeste, opa, peraí, Janice Greenbrier, a mãe da Keithley. Explicando porque esse incêndio vai ser importante. Eu acho que já abri isso aqui. Um quadro, uma flor, maravilha. Vamos ligar isso aqui, não dá para ligar. Ok, uma agenda. Que letra ruim. Paint. Pena que não dá para pentear o cabelo. Não sei se a moça está precisando, mas, enfim. Alguma coisa tem um papel. Transferência temporária de pessoal. Bruce Pendleton. Ah, sim. A operação de queimada. Certo, parece que ela foi transferida, mas foi ano passado. Certo. Isso bem que podia ficar registrado, mas eu acho que isso aí só vai ficar registrado o que tem voz. Opa, luz. Temos... 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 Uma fita cassete. Ah. É estranho, estar com meninas. Daniel estava com a vez, desde que eu era pequena. E outras meninas? Não sei. Mas eu estar com a Loni é, tipo, instantaneamente certo. Eu dê-la a grande tour de Psycho House. E eu pegue minha reencação no Super Nintendo. E foi como... Não sei. Eu finalmente encontrei alguém que eu me sinto normal. Eu levou ela para casa e ela me deu esta tape e disse que você tem que ouvir isso. Eu não parou de jogar isso desde agora. Isso aqui não é uma fita cassete, isso aqui é uma caixa. Vamos ver. O que mais tem por aqui? Opa, um código. Ah, os comandos da Chun-Li. Legal. Então cara, isso aqui anda meio fora de moda, mas... Bom, quando eu fui para os Estados Unidos, foi justamente em 1994, quer dizer, a última vez que eu fui para a Disney, não que eu fui para os Estados Unidos, isso aqui era uma moda, tinha vários, vários livros. Eu acho que eu, inclusive, comprei alguns. Eu não, meus pais, né? Você fica olhando para essa imagem, você fica olhando, olhando, olhando e aí parece uma figura. Estranho. Abre isso aí. Ah, uma fita de Super Nintendo. Super Spitfire. Ok, e temos outro. Journey of Crystal. Certo. Ah, mais nada. É, pensei que dava para examinar aquilo lá, mas não dá. Cartucho. Adventures the Cat. Returns. Entendi o título. Enfim. Ok, o armário da Sam. Ah, tem uma combinação. Bom, isso aqui parece a Judy Foster. Não acho que seja. Parece que parece. que o jogo me enganou, disse que não ia ter puzzle, mas tem. Eu quero acreditar, isso aqui é do arquivo X. Bom, o jogo já me enganou de não ter puzzle. Temos alguns puzzles. Temos alguns puzzles. Embora o jogo não seja, talvez, totalmente puzzle. Certo. Então, quais são as chances de me enganar e ter elementos de terror? De repente aparece um monstro. Enfim, a gente vai descobrir. Vocês são porcos, hein? O que um garfo está fazendo aqui? Diabos, garota. Arruma esse quarto, pô. Aqui é uma revista falando sobre a morte de Kurt Cobain. Tem. Certo. Tem uma gaveta? Não, não tem. Acende a luz. Isso é pirata agora, garota? Que bagunça isso aqui. Vamos arrumar o quarto dessa infeliz. Pega. Ok. Não, vai dar trabalho demais. Azar dela. Lenço. Bastante lenço aqui. O que o pessoal faz com tanto lenço? Good fellow. Livros. Emma. Oliver Twist. Tom Sower. Ben Ur. Livro da Selva. Histórias do Paul. Virginia. Nunca ouviu falar. Ilha do Tesouro. Do Stevenson. Chamada da Selva do London. Mestre de Balan Trey. Stevenson. Morre. Nunca ouviu falar. Guerra dos Mundos. Wells. Isso aí também nunca ouviu falar. Metáfora Foz de Kafka. Frankenstein de Mary Shelley. Clipping. A Samanta parece que entrou na faculdade. Ok. Ela quer ser escritora. Seguir os passos fiteriosos do pai. Só que não. 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 Isso. Fica direitinho aí. Não quero fazer bagunça. Alguma coisa aqui? Não. Ok. Aqui eu já vi. Então vamos entrar aqui. Encontrar o corpo. Não. Pensei que a gente encontra o corpo dele não. Ah. Um jogo aqui. Do tabuleiro. Ah. Ah. Achamos mais um jornal. Peraí. Sai pra lá. Livro. Livro. Bíblia Sagrada. Ok. Pensei que ia ter alguma coisa aqui. Ahm. Capítulo. Certo. Eu não vou ler isso aqui. Muita coisa. Mas deve ser uma história que a Sam tava escrevendo. Possivelmente assim. Fecha essa coisa. Ah. Peraí. 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 Uma coleira. Ok. Mais nada aqui. Então vambora. Peraí. Vambora pra onde? Ah. Sim. Aqui. Banheiro. Acender a luz. Ok. Só tem um monte de coisa aqui. Parece que tem algum item importante. Ah. Tá quebrado. Ah. Dá uma porrada nisso. Oh. Que ruim. Garrafa. Ah. Lani trouxe a sua cabra de cabra hoje. Ela disse que eu preciso arrumar essas ruas. Eu pensei que você poderia ajudar. O cabra de cabra de cabra é estranho. Eu não sei se eu toquei o cabra de cabra de alguém antes. É bem intimado, certo? É sentindo intimado. Nós olhamos um cabra de cabra depois. E eu esperava ela dizer algo sobre como se parecia mal. Ou bem. Ou seja. Mas é quando ela disse. Você é tão bonita. E ela estava olhando para mim. Nesse momento. Eu queria dizer algo. Mas eu esperava. E o momento estava fora. Ih, rapaz. Sangue. Uh oh. É. Ou não. Ah. Não, 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 não. Ufa. Calma. Eu estava falando alguma coisa sobre. Pintar o cabelo. Colorir o cabelo. Não é sangue não. Bom. Acho que não é, né? Certo. Se for sangue. Se for sangue, espero que o meu não seja o próximo. Bom. Agora que a gente avançou vendo uma coisinha qualquer, vou examinar qualquer coisa que apareça pela frente. Mas acho que é só aquilo lá. Acho que o jogo indica o que tem, quais são os itens importantes. Não precisa nem girar. É só cutucar. Certo. Mais nada. Opa. Uma anotação aqui. Top Fiction. Maravilha. Bom. Acho que o vídeo já está bem grande. Então vou ficar por aqui. Obrigado por assistir. E até a próxima. Tchau.